Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês buffs e nerfs em alguns heróis do Overwatch. Na verdade foram 4 heróis que tiveram mudanças, o Junkrat, o Roadrog, a Orissa e a Widowmaker. Então eu vou mostrar cada um pra vocês, explicar bem direitinho o que vai acontecer e também o comentário dos desenvolvedores sobre essas mudanças. Bom, então vamos começar com o Junkrat, ok? A gente fez um vídeo anteriormente dizendo que essa mudança ia vir pro PTR e ela chegou hoje finalmente. Então vamos lá. Chegou ontem na verdade porque esse vídeo tá saindo um dia depois. A primeira coisa que mudou no Junkrat é que ele recebeu um buff na sua granada. Agora ele tem duas granadas pra utilizar. Ele pode usar uma e já pode usar outra em seguida e destruir dois inimigos ao mesmo tempo. Você pode usar as duas granadas pra se movimentar também. Você coloca uma no chão, joga aqui, joga outra e explode também. Você consegue fazer um pulo duplo. Antes já era possível fazer isso, porém você tinha que esperar rodar o cooldown jogando uma granada no chão. Agora você pode fazer sem esperar. Ou se quiser você pode fazer um pulo triplo esperando o cooldown dela voltar. No Ultimate do Junkrat a gente teve duas mudanças. A primeira foi no movimento speed do pneu. Quando você lutar você vai ter 30% mais velocidade. E outra mudança também que foi muito legal foi que agora você não tem um tempo limite pra fazer escaladas com o seu pneu, por exemplo. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha a velocidade do pneu como tá rápida. Olha só. Tá bem mais rápida. E você consegue subir nos locais, fazer um parkourzão sem tempo nenhum. Eu fiquei travado ali. Mas você consegue ficar brincando com o seu pneu, fazendo ele se movimentar de um lado pro outro. Você não tem mais limite de tempo pra fazer a escalada com o pneu. Além disso ele tem uma maior velocidade. Os desenvolvedores falaram que essas mudanças no Junkrat foram boas pra ele ter um pouco mais de flexibilidade na hora de se movimentar. Então eles disseram que o Ultimate dele ganhou um pouco mais de velocidade pro Junkrat poder estourar mais rápido ele e ficar menos suscetível à morte. Bom, chegamos agora nos buffs que a Ouriça recebeu. Ela recebeu um buff na sua metralhadora. Agora o tiro dela é 20% mais rápido. Dá pra perceber que tá bem mais rápido. A gente até fez um vídeo falando da Ouriça e a gente tinha discutido que ela precisava de algumas modificações. E principalmente na velocidade do seu tiro. Porque às vezes você junta os personagens e você não consegue matar eles porque o seu tiro, o seu projétil é muito lento. Então eles aumentaram o projétil dela em 20%, então acho que vai ficar bem melhor. A segunda modificação que tivemos na Ouriça é na sua barreira. Eles aumentaram em 20% o tamanho da barreira. Dá pra ver que ela tá um pouquinho maior. E não só isso, eles modificaram também a forma dela. Eles meio que curvaram mais, não sei se vocês estão percebendo. Mas tá bem mais curvado. Tá bem mais fácil de ficar dentro da barreira. Até pra proteger o seu ultimate tá bem melhor. Você protege dos lados e você protege na frente. Então eu acho que ficou melhor aí. Ficou mais protegido o time. E foi isso mesmo que os desenvolvedores falaram. Que a barreira foi modificada, aumentada pra proteger melhor o time e também pra colocar em cima de cargas e etc. E finalmente chegamos no tão aguardado Roadrog. Ele vai sim receber aquele buffzão gigante que a gente falou um tempo atrás no canal. O pegando o fôlego dele, que é a skill que ele se cura, agora ele pode usar andando. Exatamente como o Bastion, ele fizer a mesma coisa. Agora o Roadrog consegue se movimentar, se curando e deixa ele um pouco menos vulnerável. Ele pode se curar e sair correndo. Então ficou um pouco melhor pro Roadrog. Então um bom buff pra ele. Outra mudança nessa habilidade de se curar é que agora, quando ele tá se curando, ele recebe 50% de dano a menos. Eu tinha falado pra vocês que provavelmente a Blizzard não colocaria 50%, colocaria 40%, talvez 30% a menos. Mas sim, eles colocaram 50%. Os desenvolvedores falaram que essa mudança no porcão é pra ele ser um pouco mais agressivo. Porque assim ele pode tentar buscar um rook mais difícil, consegue tentar fazer um pick-off melhor. E ter uma garantia que provavelmente ele possa sobreviver se curando, andando e recebendo menos dano. E o último herói que teve mudança foi a Widowmaker. Agora o gancho dela, que tinha o cooldown de 12 segundos, foi diminuído pra 8. Então um bom buff aí pra Widowmaker, que agora vai poder soltar o seu gancho mais vezes. Até os desenvolvedores falaram que esse buff foi pra ela poder escapar com mais frequência. Então ela vai ter aí 4 segundos de cooldown reduzido pra poder escapar do inimigo. O outro buff que a Widowmaker recebeu foi na sua Mina Venenosa. Agora quando você afeta um inimigo, ele aparece através da parede. Lembrando que isso só acontece com você. É só você que consegue ver o inimigo atrás da parede, ok? Os seus aliados não conseguem. Os desenvolvedores falaram que essa mudança foi pra Widowmaker poder saber quando um herói vai flanquear ela, por exemplo. Pra ela poder se prevenir e poder fugir com o seu arpéu. Bom galera, essas são as mudanças que temos no PTR em testes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido informativo pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra ajudar o canal. E também se inscreva caso você não seja inscrito. E ative o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Siga também a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Principalmente o nosso novo Instagram. E também temos o Facebook e o Twitter pra mostrar todas as novidades pra vocês lá. Sempre que sair alguma coisa nova aqui no canal. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Tchau, 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 tchau.